O mês é especial, mas o cuidado deve continuar. A descoberta precoce aumenta as chances de cura do câncer de mama. Por isso, é importante realizar seus exames periodicamente. E se você tem 40 anos ou mais, o histórico de câncer na família, é importante fazer a mamografia anualmente. Previna-se, se toque, se cuide, se ame. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento.